What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up guys? Então, esta é a nova cara do Blessed BST, meu novo álbum. Dopamina, está desvendado aí, o mistério. Então declaramos aberta a nova fase da promoção do álbum. Esta fase que vai desenvolver muita, muita promoção. Encontramos com todos vocês, para que adiram a causa. Vamos pedir para que vocês também façam parte desta nova fase de promoção do álbum do Blessed. Porque como já ouviram, viram a EP. Foi um chique que vai ter. Do cocktail, terá um álbum Dopamina. É um álbum super nice, super fixe. A ideia é sempre tentar superar-me. Então, este álbum tem que ser melhor do que 3010. 3010 foi o primeiro álbum. Este é o meu álbum, aprendi bastante com 3010. Muitos erros cometidos. Alguns passos deram certo, alguns não. E são estes passos que não deram certo. Mas temos que tentar ajustar e acertar nesta fase. Então pessoal, Dopamina. Esta é a nova cara. Esta é a nova marca. Vamos fazer da marca Dopamina. Igual ao que fizemos com 3010. Uma marca que vem para ficar. Yes! Dopamina. Então, querem saber o que significa a Dopamina? Fiquem aí que eu vou explicar já já.